acho que eu caio ai meu deus do seu cara, tem um cara aqui ai meu deus do seu cara, tem um cara aqui é, eu tinha parado lá no playground, eu tinha que pegar mais uma coruja só que, acabou que eu esqueci de estar gravando ai, eu pegando a ultima coruja e eu acabei indo aqui pra esse mundo sem querer galera mas é, eu vou ficar, eu vou começar aqui nesse mundo, beleza? eu não vou voltar o bagulho do playground, senão eu vou ter que fazer tudo de novo e vai demorar pra caramba, beleza? então é, galera, só mais um aviso aqui, que eu vou estar deixando meu ask ai na descrição do vídeo beleza? é, vai ser o ask aqui do canal e eu vou estar respondendo ai perguntas, vou estar em breve fazendo vídeos ai respondendo perguntas, beleza? então vamo aqui galera então vamo aqui galera, continuar aqui nossa aventura com o bebezinho cabuloso esse cara falou que a gente tem que ficar quieto aqui porque ele não sabe que lugar é esse, eu também não cara, por que? opa beleza eita galera, vamo aqui o que que tem aqui, vamo ver opa galera, encontramos aqui alguma quebra-cabeça cara, eita beleza? beleza e agora aqui tem um bagulho piscando cara, vamo ver o que que é esse negócio aqui opa peguei a peça do quebra-cabeça mano lol será que roda de botar aqui? mano do céu, que da hora galera pelo visto a gente vai ter que achar as peças do quebra-cabeça cara beleza, vamo ver se deve, deve estar aqui em algum lugar nesse quarto bom, acho que não vai ser muito difícil não, já que é um lugar pequeno né? eita mano do céu ferrou galera olha, olha essa floresta cara não mano, é muito bem feito o cenário do jogo né cara tô gostando bastante desse jogo galera o jogo tá muito foda aí tanto o cenário quase que eu caio aqui cara o jogo tá muito foda aí, tanto o cenário quanto os sons do jogo só que por agora eu não achei que tá dando tanto susto porque até agora só deu susto aquela parte lá que a moça aparece e tal passar por aqui eu também achei da hora aí os puzzles que tá tendo é tá bem tipo não é uma coisa tão difícil de tá fazendo por exemplo mas só que eu acho que tá repetindo bastante aí também tipo é a segunda vez que eu tenho que passar por esse negócio aí que eu tenho que abrir as gavetas pra subir no negócio só que tá bem da hora galera tá bem da hora opa olha isso né mano tem uma janela no meio do nada saca tem uma parede só que depois da parede não tem uma casa tem terra opa galera ouviu algum barulho estranho aqui subir aqui boa agora subir aqui subir aqui é muito legal né cara essa animação dele subindo as paradas a gatinha por aqui eita quase que eu caio aqui mano não mano eita corrida aqui cara tô com medo de aparecer aquela mulher de novo beleza vamos engatinhar por aqui boa ó ó cara que da hora será que eu vou ter que abrir exatamente cara que top mano eu fazer esse negócio assim aqui galera peça de quebra cabeça achamos agora eu tenho que eu tenho que ir pra algum lugar né cara eu acho que eu tenho que subir aqui né não sei não sei vamos ver opa buguei aqui opa descemos aqui no escorregador ah a gente vai ter que voltar né cara vamos correr aqui passar por aqui galera aí ali já é o quadro vamos correr aqui pra gente não pegar com aquela moça que eu não sei o que que é parece uma bruxa cara não sei ai mano tem alguma coisa atrás de mim cara tem alguma coisa mano eu não quero olhar pra trás ah beleza não tem nada cara não mas eu tenho uma impressão saca que tem alguma coisa atrás da gente e esse jogo esse jogo tá muito foda galera caí beleza galera pegamos aqui ó mais uma peça do quebra cabeça e a gente consegue completar ele então eu vou tá indo aqui beleza beleza é galera eu fiz algumas parcerias novas aí no canal com o canal do BGM Plays que é um canal foda pra caramba aí ele tá fazendo as minhas não mano que susto tá fazendo algumas intros minhas e coisa do tipo também o Dilvo cara o Dilvo é um cara foda tem me ajudado bastante aí com o canal não mano esse lugar tá muito macabro véi boa aqui galera vamo aqui opa quase que eu caio ai meu Deus do céu cara tem um cara aqui nossa mano foi mal galera foi mal que susto véi que susto nossa mano puta que pariu não mano até eu até tenho que respirar aqui foi mal galera que susto véi ó cara só não mano que filho da puta esse jogo cara que su... não véi o bagulho me assustou por causa dessa... nossa mano tô acreditando sérião véi pelo amor de Deus mano quase que eu tenho infarto aqui beleza vamo aqui abrir essa porta não agora vai começar né galera agora vai começar esse susto beleza acho que eu vou ter que subir aqui pra poder abrir essa fechadura né beleza subi aqui ai meu Deus do céu cara caralho caralho nossa mano puta que pariu pelo amor de Deus véi eita mano nossa corre 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 vai 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 anda 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 nossa mano a mulher tá atrás da gente vamo correr aqui vamo correr vamo correr boa galera ir por aqui de baixo não tô olhando muito o cenário não porque essa mulher tá atrás da gente cara vai pegar a gente não mano dá muito medo esse jogo puta que pariu mano a mulher tava aqui né cara pelo amor de Deus eu vou subir aqui galera pra tá pegando aqui eita ó tá lá embaixo vamo lá vou ter que rodar assim boa acho que já dá pra pegar agora boa ó peguei uma chave cara que da hora beleza vou ter que usar pra alguma coisa aqui né galera vou dar uma pausa aqui só pra mim ver quanto tempo tá de vídeo beleza já volto é pessoal não tá tanto tempo de vídeo não já tem 10 minutos eu vou tá finalizando aqui beleza daqui a pouco só vou tá abrindo aqui eu não sei como é que eu abro a chave beleza eu vou tá finalizando aí daqui a pouco eu quero mais ou menos uns 10 minutos de vídeo beleza se não fica muita coisa é eu não sei eu acho que eu vou tá seguindo aí até uma certa parte até eu chegar em algum outro ai mano do céu cara caralho 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 velho porque que a tela fica assim cara nossa mano isso dá um susto da pega mano nossa eita eu tenho que pegar um quebra-cabeça pra tá vendo esse bagulho ai mano ai mano ai mano socorro socorro eita caraca mano caraca 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 sai bicho o capeta me pegou galera o capeta me pegou nossa mano tá dando muito medo esse jogo velho caraca foi mal tá dando muito medo galera ah mano beleza tinha acabado com eu aqui né eu tinha pegado é beleza a gente não voltou não porque a gente fez checkpoint aqui recentemente né cara eita cara chegamos aqui em algum lugar né vamos ver aqui que que é isso pra mim já tá finalizando o vídeo beleza galera é tirar essas madeiras daqui pra poder passar boa galera e agora cara ali tá a chave que eu preciso e peguei aqui galera aqui a chave mas galera o vídeo tá tem alguém andando vou me esconder aqui mas galera o vídeo vai ficando por aqui eu vou acabar escondido aqui nesse lugarzinho beleza é espero que vocês tenham gostado aí beleza deixa um like aí favorito é deixa um comentário aí do que vocês acharam do vídeo se tem alguma coisa pra melhorar se vocês gostaram aí desse jeito com menos cortes e tal beleza mas é isso galera é nóis aí falou brigadão aí a todo mundo que tá me ajudando é valeu aí bg gameplays aí por ter feito a parceria mas é isso galera é nóis falou